De quem preciso Para viver De quem preciso Para ser feliz Sinto em minha alma A inspiração Eu vou fazer O que o Espírito me diz Eu preciso Buscar Mais a Deus Eu preciso Buscar Mais a Deus Para ser Uma bênção Que se prolonguem Os dias meus Eu preciso Buscar Mais a Deus Adeus Adeus riquezas Do mundo Do mundo Adeus Prêmios Efêmeros Bem longe de vão Prefiro a comunhão Santa dos céus Adeus Prefiro estar Estar com Deus Com meu Deus Em oração Eu preciso Eu preciso Buscar Mais a Deus Eu preciso Buscar Mais a Deus Mais a Deus Para ser Uma bênção Que se prolonguem Os dias meus Eu preciso Buscar Mais a Deus Adeus 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 Estava morto Mas revivir Era perdido Mas me encontrei Não por mim mesmo E sim pelo amor Das mãos de Cristo Quando Ele me tocou Quando Jesus me tocou Todo o temor Teve fim A minha vida mudou Quando Jesus me tocou Quando Jesus me tocou Todo o temor Teve fim A minha vida mudou Quando Jesus me tocou Cristo renova Os dias meus Eis uma prova Do amor Do amor de Deus Entrega a Cristo Todo o temor Jesus tocou-me Salvou-me Quando Ele me tocou Quando Jesus me tocou Todo o temor Todo o temor Teve fim A minha vida mudou Quando Jesus me tocou Quando Jesus me tocou Quando Jesus me tocou Todo o temor Teve fim A minha vida mudou Quando Jesus me tocou 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 O materialismo existiu sempre Um dia chegou a ela um Deus que era homem E falou de amor e de paz e de uma vida total Mas seu desejo era morrer para salvar E morrendo com ele morriam nossos pecados Aleluia, 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 aleluia Diz o amor que nos deu devemos dar para os demais Eu devo te amar como ele me amou Não faça da morte em vão Abraça o seu irmão Porque não amarmos hoje Seres humanos Aleluia, 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 aleluia Um dia chegou a ela um Deus que era homem E falou de amor e de paz e de uma vida total Mas seu desejo era morrer para salvar E morrendo com ele morriam nossos pecados Aleluia, 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 aleluia Diz o amor que nos deu devemos dar para os demais Eu devo te amar como ele me amou Não faça da morte em vão Abraça o seu irmão Porque não amarmos hoje Seres humanos Aleluia, 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 aleluia Ah, 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 ah Deus da aliança que escolheu a mim e a você como povo dele para viver neste mundo, nesta geração pervertida, corrompida, para sermos santos e irrepreensíveis para fazermos diferença. É em nome deste Deus, em Cristo Jesus, que eu te cumprimento. Amém? Estamos, então, iniciando hoje o nosso estudo dos 10 mandamentos. Que bênção! Terminamos o Apocalipse. Você que ainda não terminou de responder as 30 perguntas, se você quiser receber em novembro o certificado que você fez conosco, o Seminário do Apocalipse, e você vai receber com a assinatura nossa lá, um certificado que você estudou o Seminário do Apocalipse. Tudo bem? E estamos iniciando o estudo do livro, ou melhor, dos 10 mandamentos. E é preciso entendermos. Eu sempre vou falar isso aqui e referendar isso aqui, que quando nós chegamos aqui em Êxodo, ou nos cinco livros do Pentateuco, nós devemos ter em mente que quem escreveu o Pentateuco foi quem? Foi Moisés. E quando Deus inspira Moisés para escrever os 10 mandamentos da lei moral, do contrato que Deus faz com a sua noiva, com o seu povo desde o passado. É bom trazermos na nossa memória que o povo estava no Egito, onde existia no Egito um panteão de divindades. Lembra quando nós estudamos o livro de Gênesis? Um panteão de deuses que existiam lá no Egito. Então a cabeça do povo estava cheia de emaranhado, de idolatria. Pessoas que estavam lá durante séculos, 430 anos, o povo ficou no Egito. E ao sair do Egito, Deus queria mostrar ao seu povo que ele era um Deus zeloso, um Deus único, um Deus santo e que ele era o único Senhor. E todas aquelas divindades que eram reverenciadas, que eram adoradas no Egito, eram apenas ídolos feitos de pedras, de madeiras e homens que se intitulavam deuses como o faraó. E Deus teve de mandar as dez pragas e matar o filho de faraó, o primogênito, lá no palácio. Lá naquele lugar onde o faraó tinha lá sua recâmara de descanso. Deus matou para mostrar que ele é o Deus soberano, único Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Sempre eu irei falar aqui, quando nós estivermos estudando sobre isso, que todas as vezes devemos ter em mente que o povo de Deus estava na sua mente e aqueles que moravam lá há muito tempo no Egito já estavam acostumados com a idolatria. Nós seres humanos temos que ter muito cuidado a tendência minha e sua conquanto somos salvos pela graça e servimos a um Deus que é vivo mas a tendência nossa o nosso lado ruim como o apóstolo Paulo fala em Romanos sempre nós somos tendenciosos a desviar de Deus a adulterar contra Deus e abandonar o Senhor por isso que ele fala amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento de todas as suas forças amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas sobre o filho sobre a filha o marido, a esposa, a casa o mamão, o dinheiro porque onde está o teu tesouro ali estará também no teu coração o nosso tesouro está no Senhor está nos céus Ele é primazia nossa Pai, muito obrigado por estar aqui com meus irmãos e as minhas irmãs de iniciar hoje esta caminhada de pelo menos aí uns 14 horas de estudo com meus irmãos sobre os 10 mandamentos tu és o único Senhor exaltado sei o teu nome o Senhor que é que era e o Senhor que haverá de vir Jesus tu és o dono de toda ciência toda sabedoria tudo que foi feito foi feito por ti porque tu és Deus e eu te adoro agora trindade santa perfeita e usa-me agora Espírito Santo de Deus que inspirou Moisés para escrever o Pentateuco e o Decálogo os mandamentos a lei moral me use agora Espírito Santo fala a cada coração que nesta caminhada de horas e dias que estaremos juntos que o Senhor possa estar despertando meus irmãos amados nós somos do Senhor ó Deus soberano santo, santo é o teu nome receba agora nossas vidas que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a tua presença ó Deus meu meu escudo minha fortaleza meu Senhor nosso Deus que nos sustenta amém amém amados é interessante que Deus então que escreveu com o seu dedo os mandamentos e entregou para Moisés isso mesmo por duas vezes e nós vamos ler o capítulo de Deuteronômio capítulo 5 quando Deus então há aqui a repetição dos dez mandamentos e por que que houve a repetição dos dez mandamentos algo que eu tenho sempre dito os irmãos nós temos a tendência de esquecer principalmente daquilo que é relacionado ao nosso Deus ao nosso Senhor há em nós ainda o lado ruim há em nós ainda o coração nosso ainda continua corrompindo e somos sustentados pela graça de Deus e eu quero pedir você então aí para abrir êxodo capítulo 31 quando mostra então Deus entregando para Moisés as tábuas o contrato porque Deus agora está fazendo aliança com o seu povo povo eleito por ele desde antes da fundação do mundo como estudamos em Apocalipse povo este que o meu nome e o seu nome que fazemos parte deste povo nossos nomes estão arrolados no livro da vida desde antes da fundação do mundo ele nos escolheu olha para você ver então êxodo capítulo 31 versículo 18 aqui diz versículo 17 18 entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e ao sétimo dia descansou e tomou alento e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai deu a Moisés as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus foi Deus que escreveu os dez mandamentos e entregou as duas tábuas para Moisés interessante que depois de Deus falar com Moisés Deus agora quer falar com todo o povo Deus quer tornar o seu nome conhecido falando com Moisés e falou com Moisés na intimidade por várias vezes mas Deus quer agora falar com o seu povo então veja aqui que pela primeira vez Deus fala com a congregação com todo o seu povo ex do capítulo de número 19 dá olhadinha você vê aí ex do capítulo de número 19 versículos 9 em diante disse o senhor a Moisés eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao senhor diz também o senhor a Moisés vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia porque no terceiro dia o senhor a vista de todo o povo descerá sobre o monte sinais sinais aqui Deus está falando com toda a congregação agora veja bem que Moisés novamente vai até o senhor e quando ele chega diante do senhor o senhor reescreve as tábuas novamente escreve os mandamentos novamente então olha para você ver aí o capítulo 34 de Gênesis o capítulo 34 pela primeira vez Deus fala com a comunidade com o povo que estava no deserto que estava ali à beira do monte Moisés estava ali em cima falando com Deus agora Deus quer falar com o seu povo ao falar com Moisés para que todos ouvissem olha para vocês verem capítulo 34 cadê sua caneta cadê seu caderno cadê a sua bíblia para você ir marcando aí e você compartilhar com seus parentes é a maneira de você pregar o evangelho entende olha o que diz 34 28 e ali esteve com o senhor Moisés durante 40 dias e 40 noites não comeu pão nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança as dez palavras é bom lembrar que são chamadas também as dez palavras que Deus queria entregar para o seu povo e entregou e nós estamos aqui ouvindo-as e pela graça de Deus fazem de tudo para estar debaixo vivenciando obedecendo para que o nome do senhor seja glorificado 29 quando desceu Moisés do monte Sinai tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho sim quando desceu do monte não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele olhando Arão e todos filhos de Israel para Moisés eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar até ele então Moisés os chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram ele e Moisés lhe falou então veja bem o que Deus queria com isso aqui Deus as duas tábuas você sabe que quando você faz um contrato um contrato tem o que? duas vias não é? não é assim? onde você coloca lá as cláusulas se você está comprando uma casa uma propriedade tem lá as cláusulas onde você que é o comprador deve cumprir e o vendedor também é um contrato os quatro primeiros mandamentos na verdade Deus quer que nós relacionemos com ele como nosso senhor como o noivo porque quando Moisés desce do monte Sinai preste atenção ali nas mãos de Moisés lá estão duas tábuas duas vias do contrato a primeira parte é a relação entre nós e Deus e nós vamos seguir vendo eu vou sempre estar repetindo isso pra vocês quando diz não terás outros deuses diante de mim não adorarás a outro deus porque eu sou o único senhor não farás para ti imagens de escultura não as adorarás e tem as consequências do que acontece com quem faz imagem de escultura e serve a outras divindades lá fala também para que não tomasse o nome do senhor teu deus em vão e lá fala também guardarás o dia de sábado então a nossa relação nós com o nosso deus e depois tem a relação nossa com o próximo com a realidade social que nós vivemos a realidade como nós devemos viver e cumprir então Moisés está descendo do monte de sinais com um contrato com duas partes e ali Deus está falando com Israel Deus estava falando com o seu povo que daquele momento ele escolheu para si um povo que era a sua noiva e é interessante que nós acabamos de estudar o livro de Apocalipse como que termina o livro de Apocalipse o livro de Apocalipse termina com o encontro da noiva com o noivo então o Deus dos céus que escolheu para si um povo e fez o seu povo como se fosse a sua noiva que é a igreja que está sendo adornada que está sendo santificada que está sendo preparada para o encontro com ele com o noivo este noivo este Deus fez um contrato aqui os dez mandamentos e aí eu quero colocar para os irmãos aqui porque há uma tendência eu creio que a maioria dos crentes até mesmo pregadores de dizerem o seguinte de dizerem que nós agora estamos no tempo da graça no período da graça antes nós vivíamos o povo de Deus vivia debaixo da lei e não da graça e é preciso entendermos que Moisés Jeremias Isaías Davi Salomão todos viviam debaixo da graça da graça de Deus como que aquelas pessoas que morreram no passado na igreja no passado lembra que nós estudamos no apocalipse sobre aquela mulher vestida do sol e da lua e na sua cabeça 12 estrelas que representava o carral a igreja no passado a igreja no passado foi salva através de que? através da graça então é errado você dizer minha irmã olha pra cá meu irmão você dizer que antigamente os crentes do passado estavam debaixo da lei e agora estamos debaixo da graça desde o passado todos estavam debaixo da graça e havia os mandamentos que foram dados e ali estavam os mandamentos para serem obedecidos para serem cumpridos que era na verdade um contrato do noivo com a sua noiva com a sua esposa que é a igreja que é o povo eleito de Deus outra pergunta eu faço aqui meu irmão então nós estamos debaixo da graça e no passado também todos estiveram debaixo da graça eles foram salvos pela fé justificados porque eles esperavam vir o cordeiro o salvador o messias errado dizer que eles viviam lá e muitos foram salvos porque tinham de obedecer ninguém foi salvo por lei ninguém foi salvo no passado pelos mandamentos todos foram salvos pela graça que sempre esteve presente entendem? outra coisa nós estamos debaixo é da lei ou estamos debaixo da graça? pensa aí e aí Daiane conversa com o Paulo o que você acha? e aí Ronald pergunta isso aí e você que está me assistindo aí querido pergunta sua esposa seu filho nós estamos hoje debaixo da lei ou debaixo da graça? e eu já vou lhes responder nós estamos debaixo da lei e debaixo da graça mandamentos gente os mandamentos sempre existiram só não estavam escritos quando Deus falou com Adão não coma do fruto do conhecimento do bem do mal era o mandamento os mandamentos não são apenas os desta bem aqui se você abrir o novo testamento estão cheios de preceitos de mandamentos de princípios para serem obedecidos nós não estamos debaixo da maldição da lei e por que não estamos debaixo da maldição da lei porque Jesus já se fez maldição por nós foi pregado numa cruz ele morreu numa cruz pelas suas pisaduras somos sarados e isso foi graça então nós estamos debaixo da lei sabe por que aqui fala honra ao teu pai e a tua mãe isso é um mandamento nunca do conão é verdade que ninguém consegue cumprir os dez mandamentos por exemplo a maioria a maioria de nós praticamente 99% dos crentes não guardam o sábado e devem guardar o sábado que não é o sábado sexta sábado domingo depois pode ser um dia na semana nós estudar depois sobre isso é bom que nós aprendamos que com quanto os mandamentos estão aqui e devemos obedecê-los está debaixo deles pela graça somos salvos mas ninguém consegue cumprir nós não estamos debaixo da maldição da lei do peso da lei não cumpriu morre porque se fosse assim nós já tínhamos sido olha fulminados o que diz mais os mandamentos não matarás ou não assassinarás não dirás falso testemunho são dez mandamentos não cobiçarás não furtarás honra teu pai a tua mãe somente o senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto porque eu sou o único senhor não farás para ti imagem de escultura estamos introduzindo hoje você que está chegando aí sobre o estudo dos dez mandamentos e eu estou lhes argumentando que nós continuamos ainda debaixo dos preceitos de Deus dos mandamentos de Deus nós não somos salvos por obedecermos por cumprirmos os dez mandamentos somos salvos pela graça agora salvos pela graça para que vivamos uma vida melhor aqui uma vida mais vitoriosa em paz com a alma apaziguada é preciso submetermos os mandamentos não pelos nossos méritos não pelo nosso esforço carnal pelo suor mas com ajuda do Espírito Santo e debaixo da graça aprendeu aí irmão então essa ideia não nós não estamos mais debaixo da lei estamos sim nós não estamos debaixo da maldição da lei nós estamos debaixo da graça e estamos debaixo dos mandamentos porque nós temos um Deus santo digno de honra em glória e que fez um contrato lá na península do Sinai lá no monte com o dedo dele e escreveu os dez mandamentos para que nós obedeçamos e só conseguiremos obedecê-los com a ajuda daquele que se fez maldição por nós da cruz que morreu na cruz Jesus Cristo que nos enviou o seu espírito e pela graça somos salvos e pela graça com a alma aberta com o coração totalmente quebrantado compungido contrito nós conseguiremos obedecê-los e quantas pessoas e quem sabe você que condenou aquela irmã que adulterou condenou aquela moça que adulterou aquela jovem senhora condenou aquele homem que adulterou mas você adultera nos sites aí na sua casa vendo mulheres nuas sites pornográficos você também vive viciada na internet não chega lá quando Deus fala não terás outros deuses diante de mim porque o teu filho pode ser o teu Deus a tua filha pode ser o teu Deus a tua empresa o teu trabalho você tem tempo pra tudo mas não tem tempo pra estar com os irmãos não tem tempo pra adorar a Deus essa semana eu vi uma coisa muito interessante eu fui no sítio com Samuel pegar uns jataís e chegando lá uma mulher falou assim eu não posso mais continuar aqui tão distante da cidade já tem tempo porque dentro de casa a gente acaba não lendo a Bíblia não orando é importante a gente ir pra igreja pra congregar foi por isso que Deus falou da importância de congregar e quando ela falou aquilo eu falei é verdade se você começar a ausentar a ausentar daqui a pouco você está fazendo um bezerro de ouro metaforicamente falando um ídolo você estará fazendo um altar de adoração aos filmes a série da Netflix você poderá estar fazendo do seu celular uma divindade o que um Deus algo que se torna Deus em nossa vida quando toda nossa atenção quando todo nosso suor quando toda nossa dedicação durante o dia está unicamente pra aquela coisa nos tirando o referencial que é o Senhor nos tirando a comunhão com os irmãos então aqui nesse mesmo dia de introdução dos 10 mandamentos eu quero lhes colocar isso é um contrato Deus fez um contrato Deus fez um contrato com a sua noiva com a sua igreja e ele falou assim olha eu quero viu minha noiva minha esposa eu quero fazer um contrato contigo eu não quero ver nenhuma fotografia eu não quero ver nenhuma imagem de alguém se não eu é triste é triste quando você né talvez está casado aí de novo e de repente a sua esposa está com as fotos do ex de repente seu marido está guardando lá as fotos de outra pessoa de repente tem lá algo ora a tua esposa ela quer só você pra ela só você pra ele assim também é Deus nesse contrato tu és minha eu sou teu é isso que significa nos 10 mandamentos aqui quando Moisés desce com aquelas duas tábuas segunda coisa então não terás outro Deus não haverá outra pessoa isso é traição isso é adultério se eu tiver você dedicando todo o seu dia todo o seu tempo aí na Netflix as redes sociais o dia todo você não tem tempo pra mim não eu quero você pra mim segundo não tenha nada que interfira no nosso relacionamento outra coisa não fique pegando o meu nome e insensato é o homem que fala mal da mulher insensato é a mulher que fica falando mal do marido pra todo mundo zele pelo nome dele e pelo nome dela então Deus tá falando olha zele pelo meu nome honra meu nome eu sou o teu marido eu sou o teu esposo me honre não fique pegando o meu nome em vão nós temos de vigiar muito quanto a isso ai meu Deus meu Deus do céu meu Deus meu Deus quer que nós teremos eu no nome dele usa outro nome ele fala também eu quero ter uma intimidade contigo eu quero que você tire um dia pra gente estar juntos um dia na semana pra que a gente possa relacionar para que eu quero que você reserve um dia só pra mim isso é casamento e isso é bom que você que está casado e casado aí vocês vão vivendo vocês não nunca tiram um tempo um pro outro esses dias permitam eu falar isso aqui eu falei com o Gi vamos ficar aqui no chão aqui conversando dialogando vamos tirar um dia pra gente ficar junto vamos parar um pouquinho desligar tudo Deus quer isso Deus quer intimidade conosco então os quatro primeiros mandamentos é a relação nossa com Deus que ele quer que nós tenhamos com ele depois vem o próximo Deus quer que nós usufruamos da intimidade com ele esses dias eu estava no lugar eu fui com Samuel pegar um jataís numa região lá perto daquele posto da federal e aí uma mulher estava lá crente e falou assim olha eu estou muito tempo aqui sem congregar mas por mais que a gente tenha a bíblia por mais que a gente ora aqui mas é preciso congregar é preciso estar juntos entendeu então Deus ele quer que nós desenvolvamos uma intimidade com ele mas também que nós tenhamos uma relação com a noiva dele como o corpo que Cristo é o cabeça uns com os outros portanto eu quero falar com você sobre isso quando nós chegamos na igreja eu tenho visto isso muitas vezes é verdade que você usa o celular pra ler a bíblia mas depois que você leu ali ou então que você fica acompanhando o estudo a pregação mas pessoas tirando atenção estão ali no templo estão ali na reunião mas não estão fincados ligados no Senhor e isso é pecado chegar diante de Deus na congregação dos santos para exaltar o Senhor para ter um culto à trindade e é importante o culto ali naqueles momentos de adoração de cante dos espirituais de pregação da palavra de celebração da vida uns com os outros é importante mas o que acontece nós estamos descompromissados com Deus e com o próximo então os dez mandamentos ele está falando os quatro primeiros da nossa relação com Deus com o noivo eu falei com vocês vou repetir que como que termina a Bíblia como que termina a a inspiração dos sessenta e seis livros a biblioteca a Bíblia termina no capítulo 22 estou repetindo falando do noivo o noivo diz vem a noiva diz vem o desejo de Deus é nutrir uma comunhão conosco é ter relacionamento conosco e eu estou em busca disso e não é a questão da emoção mas a questão de você nutrir uma intimidade com ele porque aquilo que ele diz que se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos nós conseguiremos cumprir a lei cumprir amar a Deus priorizar ele e é isso que eu quero estudar na próxima aula nossa hoje é só introdução praticamente eu lhes disse que nós estamos aqui para estudar o livro de os dez mandamentos e relembrar sempre vocês que Deus havia tirado o seu povo do Egito o povo tinha lá os egípcios e outros povos que estavam lá e o povo de Deus quase 500 anos já estavam com a mente entranhada cheias de ideias de divindades e Deus está dizendo eu quero ser o marido de vocês eu sou o esposo de você noiva minha minha igreja e eu quero usufruir de uma intimidade não terás outros deuses diante de mim somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto e na próxima aula nós iremos falar exatamente sobre isso o que é prestar culto a Deus Deus quer um culto a ele eu já errei demais na nossa igreja aqui nesses 34 anos liderando o povo de Deus de não ter apercebido que nos mandamentos ali está falando do culto a Deus o princípio litúrgico do culto que Deus não quer que naquele momento de culto haja o aparecimento de cantores de tocadores de alguém aí que chega no altar pra tocar pra cantar e se aparecendo não é que você não deva dar o melhor não é que você não deva estar bonita bonito não é que nós não devamos colocar ali luzes um instrumento maravilhoso não tem problema isso o problema não está na aparência o problema está no coração mas é preciso entendermos que todas as vezes que reunimos como culto a Deus como comunidade a Deus é preciso entendermos que ali a trindade tem de ser reverenciada por isso que eu defendi e o conselho colocou na ata isso que nós não podemos transformar o púlpito domingo à noite no palanque para a política aquele momento aquele momento é um momento de culto ao Deus Pai Filho e Espírito Santo Jesus deve ser a primazia do culto a Bíblia sagrada deve ser exposta e não mensagens de alta ajuda de culto é verdade que a Bíblia está cheia de palavras para te animar para te dar uma palavra de consolo de esperança de renovo mas a Bíblia a palavra de Deus deve ter a primazia no culto e Jesus Cristo deve ser pregado no culto e é isso que nós precisamos de entender Deus quer nutrir uma relação de intimidade comigo contigo então não esqueça esses estudos e os desmandamentos vão mudar sua vida porque você vai entender que todas as vezes que você chegar no culto faça uma aliança com Deus Deus eu só vou usar o celular para ler a Bíblia ou então meu irmão compra a Bíblia e leia ali e desliga o celular e você vai falar assim olha este é o momento que eu estou tirando para adorar o meu Deus aqui nesta igreja e este é o momento que Deus vai falar comigo através do pregador através do ministério de louvor e outra coisa para você que faz parte como tocador que canta não esqueça de se consagrar de se entregar no altar ali porque ali não é um show porque ali não é simplesmente uma reunião uma reunião social ali é o momento onde a congregação dos eleitos está reunida e onde haverá ali a manifestação da presença bem fazeja do Espírito Santo do Cristo que se encarnou morreu ressuscitou está vivo do Deus que é o soberano que escreveu as palavras que Moisés registrou e disse não terás outro Deus diante de mim é o que Deus está falando e aí depois nós vimos o tratamento agora quando diz honra teu pai a tua mãe estamos debaixo dos mandamentos devemos sim honrar pai e mãe escuta o que eu vou dizer a você quando você honra teu pai e tua mãe os teus dias são prolongados Deus te abençoa eu nunca vi até hoje alguém que foi rebelde com os pais que deu trabalho para os pais uma pessoa que é que disse que está vindo da igreja e se tornou ali mais um religioso eu nunca vi uma pessoa rebelde prosperar ter paz ter êxito naquilo que faz os dez mandamentos nós estamos debaixo deles e outros mais por exemplo vamos falar sobre isso quando o Paulo fala não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe quando a Bíblia fala assim olha maridos amai as vossas esposas é um mandamento é um imperativo você amar a sua esposa ame a sua esposa quando fala assim pais cuidem dos seus filhos quando fala para os filhos obedecidos pais e Paulo fala em Efésio mas fala também pais não provoqueis a ira os vossos filhos entende? então nós estamos debaixo de preceitos de mandamentos nós não podemos viver na sociedade e nós não podemos servir a um Deus de qualquer jeito o nosso Deus é um Deus zeloso é um Deus que quer e reivindica da sua noiva que reivindica da sua igreja uma vida equilibrada uma vida séria uma vida onde nós honramos a ele mas honramos também as autoridades eclesiáticas as autoridades onde nós estamos submissas na sociedade a elas para que nós vivamos uma vida abençoada para que nós vivamos uma vida feliz ditosa eu quero te abençoar meu irmão e minha irmã nesses dias nós iremos estudar os dez mandamentos eu gostaria que você abrisse o seu coração todas as vezes que você tiver um encontro aqui na segunda na terça na sexta e no sábado olha e fala assim Deus usa agora o pastor Eugênio para ensinar para nós para ministrar os nossos corações nós precisamos de voltar meus irmãos voltar novamente a ler reler a palavra por isso que eu lhes disse você vai abrir Deuteronômio capítulo 5 quando Moisés novamente escreve os dez mandamentos Deus escreve entrega para Moisés porque nós temos tendência a esquecer das coisas espirituais cuide bem das coisas principais arraigados precisamos de estar sempre firmes na palavra do Senhor e nada vai nada nos avalar as raízes que raízes são essas são as raízes que nós precisamos como povo de Deus aprofundar na palavra conhecer firmar para que as pessoas quando perguntarem a razão da nossa fé saibamos responder que Deus te abençoe nós estaremos na próxima aula ore por mim que eu estarei orando por você e não esqueça de pegar o seu caderno e a sua agenda a sua bíblia compra uma bíblia e essa bíblia é sua linguagem corrigida nós não utilizamos ela não nós utilizamos a linguagem atualizada ou é pastor não é a mesma bíblia é a mesma bíblia mas a igreja batista assembleia de Deus as igrejas pentecostais neopentecostais utilizam muito esta bíblia corrigida nós precisamos preferimos usar a linguagem atualizada bíblia revista linguagem atualizada compre e marca sua bíblia os nossos estudos que Deus te abençoe e até a próxima nossa aula o nosso encontro um beijo no coração tchau tchau tchau